E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à citologia, nessa partezinha que estamos falando sobre citoesqueleto. Lembrando que isso aqui é uma playlist, o que é isso? É um curso completo de citologia gratuito para você, isso mesmo, um curso. Aí você fala, poxa, eu não acho todos os vídeos. Ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito citologia. Aqui na tela mesmo, você clica e vai aparecer todos os vídeos de citologia em série aí para você. Lembrando que a gente não tem só citologia, tem anatomia, fisiologia, embriologia, está saindo mais matérias, tem quase mil vídeos aqui no canal, gratuito, a gente não cobra nada, é para te ajudar, beleza? E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é simples também, ó. Clica nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, escrito em inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui da comunidade. A vantagem é, em segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. E você inscrito, você participa aqui e não perde nenhum conteúdo. Então tá convidado, se inscreve aí e vamos ao que interessa, dar mais um passo referente a esse citoesqueleto para o ensino superior. Vamos lá! Bom, como eu falei, o estudo aqui enfocado desse vídeo é ensino superior. Se você é do ensino médio, vai ser bom, você vai saber algo a mais. Mas, algo bem a mais, tranquilo? Porque tem vários detalhes. E a gente começa hoje falando de filamento de actina. Ele, que é um dos componentes do nosso citoesqueleto. Já falamos de quem? Falamos dos microtúbulos, a sua estrutura, a sua função, né? Falamos. Falamos do filamento de actina. Ou melhor, hoje é filamento de actina. E falamos do filamento intermediário. Tranquilinho? Então, filamento de actina, o que a gente pode falar sobre ele? Primeiro, que ele possui várias subunidades. Ou seja, esse filamento de actina, o próprio nome já fala, ele é um filamento. Porém, para que ele chegue a se tornar um filamento, eu tenho que ter subunidades que vão se unir para formar esse filamento. E quem vai se unir? Quem seriam essas subunidades? Seria a actina do tipo G. Então, escreve aí no seu caderno. A actina do tipo G, elas vão se unindo. Elas vão se unindo, essas unidades, até formar o que a gente chama de actina F. F de filamentosa, ou de filamento de actina. Então, veja, nós temos aí a actina G se unindo, até que eu formo ali várias, né? Actina G unidas, até formar um filamento. E a gente chama de actina F. Ou filamentosa. Tranquilinha? Lembrando que nós vamos ter aí a ligação com o ATP, que vai ajudar nesse processo. Outro ponto que eu tenho que chamar a atenção, é que nós temos uma extremidade más, nesse filamento, e uma extremidade menos. E o que isso vai interferir? Bom, nessa região más, nós vamos ter um processo de polimerização e despolimerização, mais rápida. Como assim? Polimerização é formação do filamento. E despolimerização é desfazer esse filamento. Então, nessa extremidade mais, vai ter esses dois processos ocorrendo mais rápido. Já na extremidade menos, esses processos ocorrem mais lentamente. Então, pessoal, revisando, nós temos o filamento de actina que faz parte do citoesqueleto. Ele vai ser formado por várias actinas Gs, que vão se unindo, até formar a actina F, que seria o conjunto, né, já formado ali, esse filamento de actina. Falamos também que ele possui uma extremidade más, onde nós temos uma despolimerização e polimerização mais rápida, e temos uma extremidade menos, onde esse processo ocorre mais lentamente. Lembrando que, para formar, né, a união dessas actinas G, a gente chama o processo inicial de nucleação, que o nome já é sugestivo, né, como se fosse um núcleo. É a origem, é o gênese para que eu comece a unir essas actinas Gs até eu formar a actina F, né, o filamento de actina. E lembrando que não vai ser uma coisa sem fim, chega uma hora que, ó, chega, não vamos mais unir a actina G, já tá bom. E aí eu termino essa união e termino a formação do nosso filamento de actina. Aí você fala, bom, para que eu tenho que saber desse filamento de actina, esse trem aí que tá me enchendo a paciência? Calma, você vai entender. Função, vamos começar logo. Uma das funções, função da filamento de actina, composição e estruturação da nossa membrana celular. Guarda isso, estruturação da membrana celular é um dos componentes. Também a gente pode citar a capacidade de transporte de algumas substâncias dentro da célula, contração celular, veja a importância disso. Ao final desse vídeo, você vai ver ainda ali a importância nessa contração. Outro ponto, a gente cita também na parte estrutural, a permanência e a atuação desse filamento de actina nos nossos, realmente ali nas nossas microvilosidades. Então ele também tem papel estrutural, não só em microvilosidades, mas também na membrana celular, como a gente já falou. Lembrando que também ele vai atuar no processo ali final da mitose, onde nós temos aquela citocinese, separação das duas células que vão se separar e terminar a mitose, ela vai ter papel fundamental nesse processo. Então falamos um resumo das funções e já sabemos algumas características. Vamos aprofundar então. Eu tenho que destacar para vocês também, pessoal, que existem proteínas que vão auxiliar a polimerização. O que é isso? O que eu já falei? Polimerização é induzir o quê? Que a actina G se una. Assim eu vou polimerizando, eu vou formando o filamento de actina. E despolimerização, ao contrário. Ao contrário, em que sentido é eu desfazer esse filamento de actina? É evitar a ligação dessas actinas Gs para formar a actina F, formar o filamento de actina. Beleza? E que proteínas vão aí participar? A gente vê alguns exemplos aqui na tela. Vemos a formina e a profilina que, resumindo a ação delas, vai ser basicamente formar ou induzir a polimerização. Então elas vão ao contrário da despolimerização. Então polimerizam essa formina e a profilina atuam na formação, induzem a formação ou colaboram de certa forma para que forme o filamento de actina. Mas também tem proteínas e presentes que vão ser o contrário, como a timosina, a cofilina, também vamos ter a presença da gelsolina. Então essas outras proteínas já fazem o contrário. Ou elas atrapalham a formação da polimerização ou elas realmente quebram ou despolimerizam a formação, evita ou desfaz a formação desse nosso filamento de actina. Tranquilinho? Então é importante você guardar alguns nomezinhos aí porque na sua prova no ensino superior, seja medicina, enfermagem, fisioterapia, não sei, talvez eu não vou lembrar todos os cursos, pode cair isso daí. Tranquilo? Anota e vai ser importante. E claro, pessoal, além dessas proteínas existem algumas substâncias como a latruculina que ela pode ou de certa forma despolimerizar. Ou seja, dependendo de algumas substâncias como a gente vê aí na tela, eu posso polimerizar, ou seja, induzir a formação da actina ou eu posso despolimerizar, fazer ou desfazer na verdade esse filamento de actina. E a latruculina atua o quê? Despolimerizando, ou seja, induzindo o ar desfazer esse filamento. Beleza? Então, falamos aí da estrutura, falamos de função, falamos também das proteínas que vão influenciar sobre esse filamento de actina. Agora, a gente tem que destacar que vai cobrar na sua prova que é o principal função desse filamento de actina que é na contração celular. E aí, a gente vai direto para quem? Para o músculo e contração muscular. Aí você fala, poxa, como assim? Como que o filamento de actina vai atuar no processo de contração? Vamos entender isso agora. Bom, primeiro de tudo, vamos do macro para o micro. Nós temos o músculo. Esse músculo, o seu músculo, aquele que você faz aquela forcinha para seduzir a sua vizinha ou seduzir o seu crush, seu namorado, sua namorada. Está ali, ó. Esse músculo mesmo, não vou aqui encenar porque eu não sou bom, mas o seu músculo, ele possui o quê? As niofibrilas, que são as celulazinhas do músculo. Essas niofibrilas possuem o famoso sarcomero, são as unidades funcionais do músculo. Então, o sarcomero é como se fosse a própria indústria. É ali que acontece realmente a contração. E o que tem de tão especial nesse sarcomero? Lembrando que a niofibrila possui vários sarcomeros, várias unidades contráteis que são o sarcomero, porque é o próprio sarcomero que faz a contração. Então, nesse sarcomero, eu vou destacar, mas não é tão o foco aqui. Nós temos algumas regiões como banda A, banda I, mas o que eu quero que você saiba é que nesse sarcomero nós vamos encontrar quem? A quitina, a aula de hoje, e a miosina. Ou seja, quando eu encurto o sarcomero, que são as unidades contráteis do nosso músculo, ocorre a contração. Quando o sarcomero se encurta, quer dizer o quê? Que deslizou a quitina e a miosina. Ocorreu o quê? Contração. E aí a gente destaca, né, banda A. O que é banda A? Falando de uma forma simples é onde prevalece mais miosina, que o foco aqui não é fisiologia de contração. Já tem aqui no canal, se você quiser, eu vou deixar o link na descrição. Mas, banda A, eu tenho o quê? Eu tenho mais miosina e banda I, eu tenho mais concentração de actina. E o que acontece? Nós temos as linhas Zs. As linhas Zs que vai ser como se fosse o limite, né, onde está o sarcomero, ele delimita o sarcomero. É como se fosse uma terra, né, uma fazenda. A cerca da fazenda delimita onde é essa fazenda. E aqui as linhas Z delimitam o quê? Onde é o sarcomero. E o que eu quero que você saiba, nós temos nesse sarcomero a actina e a miosina. Quando eles se encurtam, ocorre aí esse processo, né, quando desliza a actina sobre a miosina, nós temos a contração muscular. E aí a importância da contração filamento de actina participando aí da função de contração. E já que a gente falou desse processo e participação do filamento de actina, a gente pode citar o quê? Processo realmente como que acontece, né, como que acontece essa contração. Primeiro nós temos um estímulo. Esse estímulo, ele chega até uma célula muscular. Quando esse estímulo chega na célula muscular, existe o famoso tubulo T que possibilita que esse estímulo ingresse ali nessa célula. E quando esse estímulo chega nesse tubulo T, ele vai atuar sobre o retículo sarcoplasmático dessa célula. E qual a importância disso? Quando esse estímulo entra pelo tubulo T e chega no retículo sarcoplasmático, basicamente ele libera o cálcio. E o cálcio tem uma ação fundamental que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, nós temos nesse processo processo da contração a actina e miosina que a gente falou. Porém, elas não estão interagindo porque existe ali algo impedindo que é a tropomiosina e a troponina. Elas são como aqueles que atrapalham a relação entre eles, entre a actina e a miosina. Então, vem o cálcio que foi liberado do retículo sarcoplasmático, lembra? Do estímulo que entrou lá no tubulo T. Esse tubulo T chega, esse estímulo até o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático liberou o cálcio e esse cálcio vai atuar exatamente aí. Retirando essa tropomiosina e troponina que está impedindo a interação entre a actina e a miosina. Então, quando esse cálcio entra em cena, eu já não tenho nada impedindo e a actina vai se relacionar com a miosina ocorrendo a contração muscular. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aulinha. Espero ter te ajudado. Falamos aí do citoesqueleto e, claro, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!